Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma maquiagem, no caso, recriando uma maquiagem digital que eu peguei lá no Pinterest e eu vou recriar na Mulan, quando eu vi essa maquiagem de cereja, eu achei a cara da Mulan e vocês tinham comentado aqui que um dos personagens que vocês gostariam de ver, eu criando uma maquiagem, né, recriando uma maquiagem digital era a Mulan, então eu achei que seria uma maquiagem bem legal, é uma maquiagem relativamente simples, mas tem uns detalhes que não dá pra deixar pra passar, né principalmente a questão de blush e a questão das cerejas, e aí eu comecei esfumando o olho com rosa, então pra esfumar basicamente eu passo rosa com um pincel aerógrafo e ainda por cima, depois, pra tirar ainda mais a marcação, eu venho com o desfoque e aí quando você usa o desfoque, o desfoque tende a esfumar, né, e leva também o pincel pra dentro do olho então pra não ficar isso, não ficar essa demarcação feia, né, não ficar uma demarcação nada a ver porque, como assim, sombra dentro do olho? Aí eu vou e pego a borracha e tiro o excesso esse aqui, eu confesso que dava pra ter feito essas duas camadas, depois apagar o que ficar dentro do olho mas eu fiz uma, depois eu fiz de novo, e aí eu tive que esfumar duas vezes dentro do olho mas se você for fazer, lembre-se de que você pode fazer quantas camadas você quiser e aí por fim você faz essa limpa aqui que eu tô fazendo com a borracha pra você não precisar fazer a mesma coisa duas vezes vocês também podem me marcar lá no Instagram, que eu vou tá curtindo, comentando e compartilhando as maquiagens que vocês estão recriando eu gosto muito de ver as criações de vocês, então eu vou ficar muito feliz então me marca lá pra eu ter contato, tá bom? Com o que vocês estão fazendo aí aqui nessa parte eu começo a fazer a parte da cereja eu fico tirando o zoom toda hora pra ver exatamente onde tá demarcada a cereja porque eu não tenho memória muito boa não, nesse sentido porque logo quando eu olhava eu já tava esquecendo a Mulan tem um rosto assim, diferente do, no caso ali da nossa referência, né, que eu peguei então eu vi que tipo assim, corações muito grandes não iam encaixar então eu preferi fazer corações menores e ter a certeza de que iam caber no rosto dela do que fazer coração muito grande, eu acho que não ia ficar proporcional ao tipo de rosto dela o que é bom falar aqui pra vocês, porque dependendo do personagem que vocês pegarem vocês vão ter que adaptar por exemplo, ali a nossa maquiagem de referência, a testa é bem evidente então dá pra fazer mais coisas na testa já tem personagens que eu peguei aqui pra fazer maquiagem digital que a testa não era tão grande então eu tive que abrir mão de algumas coisas na testa, sabe eu acho que foi o da Vinelope que eu fiz também, que vai sair aqui no canal o da Vinelope, tipo, a Vinelope praticamente não tem testa então a maquiagem tinha detalhes, bastante detalhes na testa e eu adaptei, sabe então tem essa questão assim de adaptação que é interessante você já está preparado pra adaptar depois que eu fiz isso, eu venho com o verde e vou colocando o talinho, sabe da cereja, só que com formato de coração e a folha eu começo fazendo uma volta e aí eu conecto um ao outro o coração não ficou muito legal, aí eu vou e apago o coração e refaço, sabe então é uma coisa meio de tentativa e erro, não é uma certeza que vai ficar bom então você faz, ó, fiz dessa vez não ficou legal, fiz dessa vez ficou um pouco melhor e ainda dá pra corrigir depois, tá então, tipo assim, a gente faz, depois a gente corrige vocês podem, tipo, apagar e corrigir só a parte da onda do coração ali na parte de cima que é a parte que mais tem, é propícia não ficar tão legal depois que eu fiz isso, eu venho, tiro o zoom pra ver como que tá ficando e eu vi que esse coração realmente não ficou legal e como eu falei pra vocês, ó, dá pra refazer então, ah, essa parte não ficou muito legal, eu fui lá e corrigi fiz um coração mais bonitinho depois disso eu venho reforçando pra tirar a marcação, né, do que eu emendei e pra ficar mais evidente também, acabou fazendo isso do outro lado o pincel que eu tô usando é o pincel desvanecer eu sei que vocês vão me perguntar então, é o pincel desvanecer que tem no Ibis Paint depois que eu fiz isso, eu venho acrescentando alguns detalhes que é essa parte de lágrimas brancas, sabe que eu acho que fica sensacional eu não coloquei muito zoom, porque eu simplesmente tô fazendo olhando ali na referência pra ondulação ficar coerente, sabe e aí depois que eu faço isso, eu venho com uma segunda camada e aí eu venho reforçando pra ficar bem evidente e chamar atenção, porque o branco ali da nossa maquiagem de referência ele é um branco bem chamativo, bem reforçado então eu acabei reforçando aí o branco pra não ficar, sabe aleatório depois que eu fiz esse acréscimos aí que vocês estão vendo eu vou acrescentando alguns detalhes e após acrescentar alguns detalhes eu vou trazer um batom pra boca pra isso eu criei uma nova camada fui e troquei de normal pra luz indireta e com o pincel vou ir pintando toda a boca achei que a boca não ficou com um tom muito forte então eu clono a camada e aí é só clonar, que aí ele vai reforçar, sabe e aí você pode clonar quantas vezes você quiser aqui no caso eu clonei uma vez e aí na segunda clonagem eu coloquei o pincel multiplicar aí eu apaguei alguns cantos assim, bordas, sabe pra ficar com efeito e venho esfumando olha que legal que fica o batom e aí eu venho com o pincel e vou acrescentando alguns tonzinhos brancos assim igual tem ali na foto de referência porque é como se fossem uns brilhos, sabe na boca da Mulan originalmente não tinha então eu acrescentei por conta dessa referência aqui a gente tá recriando uma maquiagem então a gente recria também os detalhes aí embaixo de tudo isso eu vou e crio uma nova camada e venho com o pincel vou demarcando e vou esfumando se ficar muito demarcado igual tá ficando aqui gente, não tem problema a gente faz esfuma tudo igual eu tô fazendo e depois eu diminuo a opacidade olha que legal que fica depois disso eu só criei mais uma camada e vim reforçando a parte do nariz porque realmente o nariz tá bem demarcado aqui nessa maquiagem e aí eu tiro o zoom pra gente ver como que tá ficando depois que eu tiro o zoom eu vejo o que que tá faltando e eu vejo que falta aí uma ela falta umas pintinhas no rosto, né gente, eu não coloquei os cílios enormes aí na Mulan porque não dava, não ia ficar legal sei lá, eu esqueci também não foi uma coisa tão premeditada eu fui fazendo e aí eu achei que a maquiagem tava boa e eu não me toquei que eu esqueci de colocar um cilhão mas hoje olhando assim eu não sei se ficaria tão legal, sabe se eu tivesse colocado os cílios grandão e aí eu vou fazendo várias pintinhas no rosto tiro a opacidade e eu vou mostrar pra vocês o resultado e pessoal, ficou assim o resultado lado a lado olha que legal que ficou essa maquiagem de 0 a 10 dá uma pontuação aí porque eu tô relembrando, né eu fazia bastante esse tipo de vídeo aí eu dei uma parada e agora eu voltei então fala aí pra mim o que vocês acharam deem dicas se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade link aqui na descrição do curso com pincel personalizado e até o próximo e até o próximo